Gente, eu tô com a Gina aqui Gina, say hi! O que você está fazendo hoje? Todo dia, todo dia quando eu conheço ela vídeos, vídeos, vídeos É porque eu vou colocar no meu canal Minha cara tá assim porque eu tô com sono Eu tô dizendo que minha face é tão cansada porque eu tô dormindo e eu dormi doze horas e eu dormi e eu não aguento meus nuggets Vou te mostrar O que? Diga algo Você gostou da comida? Você gostou da comida? E hoje eu ganhei presentinhos a Jana Obrigada, Jana Eu posso dizer um monte de obrigado É tudo bem É tudo bem E a gente tá aqui no segundo andar e não tem ninguém tá tudo escuro 8 Eu já comi tudo Eu comi tudo aqui E eu comi 4 nuggets Eu não posso mais Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Oh, talvez eu posso pedir alguém para vir aqui O que? Eu sei quem Quem? Quem? Nisa? Não Ele está ocupado hoje Melanie? Ela está tão longe Quem vive perto aqui? O que? O que? O que? O que? Gente, eu cheguei num lugar que é perto das 2 gêmeas aqui e... Nossa, muito lindo e... Nossa... Nossa, muito lindo Vocês... Parece que eu tô na Grécia, gente Tô na Grécia A gente tem muitas coisas tipo meio que antigas E... Tem muito... Ah... Como falar? Office assim Que tem... Que o pessoal trabalha como... Advogado Essas coisas muito lindas, entendeu? Mas enfim É muito lindo aqui E eu tô fazendo um vlog Porque é muito lindo Muito lindo, entendeu? Mostrar um pouco de Nova York Da outra parte Aqui não tem muito chinês Porque... 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 Porque é mais parte dos americanos aqui, né? E... Nossa, muita gente Tenta dizer Que é... Olha que lindo Calma Muito lindo E... E... Aqui temos... Negócio de correio Panacolá Panacolá Ni tú na ruima Ah... Que frio Hoje tá um frio Tô com a minha pulseira do Brasil Olha Calma Tô com a minha pulseira do Brasil E... Tá frio Gente Parece que não Mas tá frio E assim Ó Como que é lindo Tem muitos prédios altos aqui Porque é a parte gente rica aqui, né? E tem muito turista também Muito turista Realmente Muito Muito turista Olha isso daqui Que é do governo, é claro Não sei exatamente o que é isso aqui Mas... Muito bonito Parece aqueles negócios agressos, assim Ai... Tipo... As culturas, assim... Calma, gente Tem muitas culturas também Assim, na ponta Podem ver? Calma, eu vou trocar A... O... Câmera... Frontal Por... Aí lá... No topo Tem uma escultura Muito bonito Eu vou mostrar mais aqui, ó Porque agora eu posso Aqui tem tipo um parque São muitos prédios altos Nossa, aqui seria uma bela foto Com essas árvores assim Essa é muito Tumblr, né? Meninas Uma palminha Uma palminha Uma palminha Ai... E aqui é tipo um parque Tá em construção, pelo jeito E... Então... Tu tá usando a peça Estou usando Susss... 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 Ssss... Susss... 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 Aí, aí? Gente, hoje a gente tá no Times Square Primeiro dia do ano, no caso E a gente tá aqui, ó O Times Square E eu fiz comprinhas Na Victoria's Secret E a gente tá andando Por aqui, né? A gente tá Procurando algum lugar pra comer, que não seja caro Por aqui dá pra ser um absurdo, né? Uma comida Mas enfim Ó Tá frio, hein? Tá frio Ai, que bonitinho Que bonitinho Tem uma bonequinha De mochila Gente, hoje tá menos 6 graus E tô morrendo de frio Olha a Jana Jana, say hi to my vlog Because today I'm vlogging Because it's so cold Stop to look Because the bus Is not coming now I told you I always come for a tutoring And the bus never comes Imagina se eu falo isso And you're not coming now So Say hi What we are doing now? What we are doing now? Tell me We're gonna go to the school Because we have a tutoring Uh-huh So Yeah We have to pass Passa She built a geometry And I built a global history So But what? Yeah We reached Regions Regions Yeah, geometry And global history I wanted you to say this I said It's not coming Look, we can't enter here And wait until the time No, no, no Here Just go there I can't wait there Can you smoke for me? So Do again Do again Do again Do again Do again Do again We have to do it It's not coming I told you Look, we can't wait there No No It's so cold I can't walk by this way Because if We're gonna wait there I can't I don't know I don't know I don't know If it's going to have Aula de reforço Today We are going At 9am At 8am At 8am Going to school Saturday A bit If it comes inside We go off